Inílio Santos Divulgações Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Bota na pegada Um cafezinho quente, o cheiro do mato Sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A unidade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, que é minha opção Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai como ele eu aprendi A montar num cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Bora meu parceiro João Vitor, posto menino Tá junto e misturado com aquele Ramon Pesadinho Show menino Tchau